Fala galera, aqui é o José Pereira. Queria dar uma dica para vocês do meu forehand. Quando eu tento fazer o meu forehand andar mais, eu tento, apoio sempre da perna direita e tento transferir o corpo para frente. Isso vai fazer com que a bola pese mais e ande mais e dificulte mais o adversário. Também no forehand você tem que passar muito rápido a mão, a munheca que se fala, para a bola poder andar mais também e cair dentro da quadra. Então você tem que passar rápido e eu costumo tentar segurar no final, que vai dar mais controle ainda ao seu forehand. Fala galera, Gabriel Sidney aqui, estou aqui em Campinas e hoje vou dar uma dica para o forehand. É uma dica que serve para todos os níveis, que é abrir a raquete logo que você vê aonde a bola vai vir. Muita gente acaba, a bola está vindo, você ainda está com a raquete aqui na frente, na hora que a bola fica, você quer fazer tudo e acaba se perdendo um pouco. Então minha dica é, assim que você ver a bola vindo já, armar o golpe, ajustar as pernas e para poder pegar a bola na frente lá. Beleza? Valeu, tamo junto! Fala pessoal, aqui é o Matheus Putinelli e estou aqui no Torninho de Campinas e vou passar para vocês algumas dicas do meu forehand. Acho que para o forehand, os principais pontos é se está indo jogar o seu peso em cima da bola, está bem ajustado para ter uma distância boa e com isso está com o seu corpo indo em direção à bola, sempre que você bater, independente se ela estiver fundo ou curta, está sempre com a projeção em direção ao quadro do adversário, assim, pode ser uma boa dica para gerar tanto velocidade quanto controle para vocês. Sempre terminando ela em cima do ombro ali, com velocidade, acho que isso vai te dar uma constância boa também. E aí galera, estou aqui para dar algumas dicas sobre forehand. Baseado no meu, é uma das coisas mais importantes, sempre estar com o centro de gravidade baixo e também se apoiar bem com a perna esquerda. Uma coisa que eu não faço muito é se apoiar com a perna esquerda na frente para poder botar toda a força do tronco das pernas para gerar uma potência maior. E algo que eu venho trabalhando também é não mexer a cabeça antes de bater na bola, porque aí você acaba perdendo a bola de vista, acaba perdendo um ponto de contato e acaba não tendo tanta eficiência no golpe como deveria. Fala galera, uma dica que eu posso dar para vocês no forehand, que me ajuda bastante, principalmente no momento tenso do jogo ou quando o jogo está muito rápido, é armar o golpe antes. Então uma das coisas que eu faço que me ajuda é fazer a armação do golpe junto com a passada da perna e também apoiar muito bem, usando bem a base, usando bem os pés e não deixar o corpo, o tronco ir para trás. Sempre tentar ou manter a base firme no lugar ou ir com o corpo para frente.